Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um probleminha no carregamento do Samsung A22 É esse modelo que eu tenho em mãos Se você olhar aqui, dá pra ver Ele está com 56% de carga e eu coloquei ele pra carregar Ele está dizendo que vai demorar 3 horas e 54 minutos até a carga completa Vou relatar aqui o que aconteceu Pode ser que você esteja com dificuldade pra carregar o teu Samsung Ele esteja demorando demais Eu comprei o celular e colocava pra carregar E verifiquei que no início ele demorava em torno de 1 hora, 1 hora e 20 pra carregar 1 hora e meia, por exemplo E certa noite eu coloquei ele pra carregar E passou a noite toda, quando eu tirei ele de manhã Ele não tinha chegado a carga completa Eu achei estranho, mas na outra noite eu coloquei novamente E de novo, a mesma situação Aí eu fui olhar e verifiquei igual está aqui 8 horas, 6 horas até a carga completa E eu tirava aqui e conectava de novo Procurei algumas informações no site do Samsung Por que o Samsung demora pra carregar O que pode ser o problema Ainda continuou 3 horas e 53 minutos E mexi na bateria, reiniciei o celular e nada acontecia Aí um dia, por pura sorte Eu já tinha checado aqui em todas as partes Parece um negócio simples, mas que pode acontecer Aqui estava com mau contato Igual aqui eu deixei um pouco afastado pra exemplificar Eu só conectei ele novamente e voltei ele pra carregar Agora a gente pode ver aqui 1 hora e 13 56% de bateria e ele falta 1 hora e 13 minutos Pra carregar até a carga completa Então é um negócio simples Mas que pode ajudar bastante a gente Às vezes a gente acha que é um problemão Conforme eu achei Procurei de todas as outras formas Pra tentar solucionar o problema E estava mais fácil do que eu imaginava Então pessoal Se esse vídeo te ajudou Curta, compartilhe E manda aí no canal da família Pra quem tiver o celular Ou outro tipo de celular também Que possa ter esse tipo de problema Às vezes com uma atitude simples Conforme eu falei Parece tão simples isso Mas pode pegar a gente E aí esse vídeo pode ajudar Beleza? Muito obrigado